Meu Snap é PatifPTF, viu? E aí eu deixo isso aqui, ó, pra galera, entendeu? Mandar nudes. Acho que isso é quem fez foi a Carlinha, ó. Vamos lá, mais uma corredinha, está começando o Mandar Nudes. PatifPTF. Bora, Snapchat. Bora pra mais uma. Ok, é um allride e chega ali. Não me parece ser tão difícil a princípio. Vamos ver. Consegui sair turbando, puzzle, encaixei aqui. F***, alguém me bate, alguém me bate! Posta! Muito difícil, tio! Tem que ir mais rápido, ok. Ele tem vários buraquinhos pelo allride, o que deixa a coisa bem mais difícil, jovens. Porra! É, agora o erro foi que eu sou burro mesmo, né? Não teve nada pra atrapalhar. Eu fui bem, bem idiota. Vamos se concentrar aqui, calma. Ó o frango aí de novo. Frango agora, mano, eu tô bem mal, né? Vamos se concentrar, calma. Olha bem pra pista, Patofs. Alinha o carrucho. Boa, obrigado pelo Totó aí na bunda. F***! O bagulho trava, tio! Que merda! Como eu sou burro! Calma, calma, gente. Não é tão difícil. É bem fácil, bagulho. Já que são várias voltas, velho. Caralho, o NC está garantido. Boa, garoto. Era só isso. Mano, não é tão difícil, velho. Que merda! Eu travei epicamente. E tem uma galera que deve estar duas voltas aí em cima de mim. Que é essa galera toda que estava vindo na velocidade atrás. Puta, que bosta, hein? Vamos lá. Deixa eu caprichar, velho. É só isso a corrida. É só um All Ride bugado. Caralho. Essa, em teoria, é a graça da corrida, né? Vai, Andrei. Acelera, calma. Posicionei a roda. Entrei, encaixei. Ai, ai. Afoque! Peraí, por que que... Preciso alguma cagada. Pera. Eu pe... Eu não entendi. Eu peguei o... Não. Mano, por que que eu fiz aquele All Ride ali? Eu sou idiota. Agora é uma volta. Não. Mas, gente, eu estou perdido. Agora foi. Calma. Eu ainda não entendi. Eu, na moral, eu não entendi nada dessa pista aqui. Eu acho que a segunda vez ali, a segunda volta, não precisa fazer o All Ride. Será? E eu fiz de trouxa? Não sei. Vamos tentar de novo. Calma. Peguei aqui. Nossa, eu tombei um cara ali lindamente. Ó. Peguei aqui. Pãs. Não precisa, jovens. Olha isso. Ok. Olha que mapa, filha da puta. Caraca, que mapa cuzão, tio. Caraca, que mapa cuzão, parceiro. Puta, o bagulho é todo bugado, olha. Que bosta. Mano, que mapa troll do caralho. Ô, eu caí. Caí no jibre do mapa, parça. Olha que merda. Eu tenho alguns segundos para terminar a pista aqui, senão eu vou trazer. Mano, que mapa filha da puta, parceiro. Ah, o Emerson me esperou. Seu lindo. Ai, que vacilo, bradão. Eu caí no jibre. Caí no jibre, hein. Eu sou bem burro mesmo, parça. Olha aí, ó. Como eu sou burro. Bom, pessoal. Então é isso aí. Se vocês gostaram, de novo eu achando que é vídeo. É live. Isso aqui foi ao vivo. É vídeo também. Mas é live. Então é só isso aí. É nóis. Eu ia falar, dá joinha? Join live, parça. Tá louco? Caralho, caí no jibre do mapa, viu?